Fala galera, beleza? Boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente tá trazendo o Truque Logística. Eu já baixei esse jogo aí, comprei esse jogo na Steam, já tem algum tempinho. Só que esse jogo é bugado, ele dá um trabalho danado. Aqui tem dois tipos de controle, tem um controle de teclado, pra você ver. Aqui tem o controle que você adiciona, eu adicionei o EMC. Cara, eu tive que apagar aqui do lado, alguns comandos que estavam na parte do teclado, que estavam dando conflito com as outras controladoras. Quando você instala o jogo, aparecem os nomes aqui, direitinho aqui. De tudo que você precisa fazer. Tá aqui, por exemplo, é de calibrar, quando você bota pra calibrar e não calibra direito. Cara, é, aí eu sofri muito. Mas mesmo assim eu consegui colocar ele pra funcionar, né? A gente tem pouco dinheiro, deixa eu ver se aparece aqui. Tenho 9.617 euro. Então a gente, ah, pegou esse joguinho aí pra brincar, né? Ele tá experimental aqui na Steam, ele já é de um bom tempo atrás, né? Mas aí a gente pegou ele baratinho aí pra brincar. Eu gostei, né? E vamos ver se a gente pega aqui, né? Se eu tenho algum serviço aqui pra gente pegar. Aqui dá pra expandir o mapa aqui, ó. Tá vendo? Tem um postinho de gasolina ali, tá? E... Você bota menos aqui pra você diminuir o mapinha aqui, ó. E vamos pegar um trabalho aí. Vamos ver onde tem um trabalho pra gente pegar aí, cara. Pra gente brincar um pouquinho, né? É... Aqui tinha... Vamos lá, vamos... Vamos ligar aqui o motorzinho aqui, nós estamos aqui, ó. Clicou aqui, né? Aí aperta o Lzinho aqui, ó. Pra luzes. E... Enfim, cara, não sei aqui. Deixa eu ver. Aperta aqui o mapa. Não sei aqui onde que a gente vai ver. Se tem algum... Algum trabalho pra gente. Não sei... Não sei, né? Local de construção, azulzinho. Centro logístico é o verdinho, né? Então, o centro... O centro verdinho aqui é o logístico. Tem um aqui na frente. Vamos andar um pouquinho aí pra gente ver, né? E... Deixa eu ver. Aí eu botei aqui uma funçãozinha aqui pra ele andar, ó. Consegui colocar o EMC pra funcionar. Né? A gente pode ir pra dentro ali da... A gente pode ir pra aqui pra dentro, apertar no C, ó. O mouse aqui dá pra ver a visãozinha. Que legal, ó. Só que deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Porque ele não abre na tela, não. Vou virar pra esquerda aqui, cara. Pra cá, ó. Aí eu botei no automático. Ó, um carro lá. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Olha lá, tem uma caixinha quadradinha lá, tá vendo? Vamos ver se a gente pega lá aquela... Pega um serviço lá. Ué, é assim mesmo? Olha lá, veja aí pra mim, pô. Olha ali, uma caixinha. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos lá ver o que que tem pra gente aqui. Dá pra brincar um pouquinho, né? Ele vai melhorar bastante esse jogo, né? Opa, acho que até passei. Não, não passei, não. Deixa eu ver aqui. A gente pode pegar aqui... Deixa eu ver... A gente pode pegar aqui... É... Esse carro... E aqui é uma empilhadeira. É uma caçamba. Vamos botar isso aqui, é legal. Vamos botar. Vamos ali ver o que que a gente vai... Ah lá, tá vendo? A gente vai pegar uma empilhadeira. A gente vai botar aquelas caixas ali dentro. Né? E botar... E botar umas caixas ali fora. O comando da empilhadeira. Ah, é o mouse. Eu sabia que... Pera aí. Segurou com o botão direito do mouse. Andou com ele pra frente. E andou com ele pra trás. Deixa eu... Dá pra ir... É pro lado, pra frente, ó. Tanto faz. Então, vamos botar pra baixo. Né? E agora vamos pegar essa... Ah, tem que botar aqui a primeirinha aqui. Opa! Dirigir isso não é fácil não. O volante... O volante é diferente, ó. Opa! Ainda botei errado, ó. Bem, já botei no chão onde que eu tinha que botar. Não é fácil não. A gente vai pegando, né? É, tem que botar aqui, ó. Vai pegando, ó. Ah, pá! Que dificuldade, hein? De encaixar uma empilhadeira ali debaixo. Que não é... Ah, agora acho que vai. Ó. A lembra é... Aí, agora foi. Isso, agora puxa. Ó. Uhum. A gente bota na ré agora, deixa eu ver. Show. Agora a gente vai botar isso aqui lá dentro do nosso carrinho pra guardar ela. Opa! Ó. Vamos fazer essa entrega aí, ó. Vem, quase que eu arranca a porta, hein? Sai da ré, beijo, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Por causa do teto, né? Senão não dá, né? Ó. Ó. Aí você pode... Aí você pode... Você pode até, ó. Quer ver? Você pode até levantar aqui um pouquinho o... O bagulho aqui, ó. E dá uma... Empurrada pra frente aqui com o negócio. Acho que vai, hein? Ó lá. Ó. Acho que já deu, hein? Aí você... Sai aqui, acho que a porta fecha, ó. Ó lá. Opa. Agora... Isso ali, ali a gente já pegou, né? A gente vai pegar ali o... Ó. E, eu vou quebrar a marcadoria, rapaz. Agora, vamos lá. E, tô ficando bom, hein? Ó. Viu? Tô ficando bom. Deixa eu ver agora se dá pra ir de lado assim toda a vida. Não. Voltar um pouquinho aqui com a empiradeira. Agora, eu vou manobrar ela. Show! Tô aprendendo, hein? Opa! 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 Ó. Isso. Agora, você bota aqui um pouquinho lá pra frente, ó. Opa! Tá bom. Agora, o que acontece com a outra caixa? Com a outra caixa, você empurra aquela lá. Já até amarrou lá. Oi, parceiro, boteco, hein? Quase. É, mas também agora eu vou empurrar na caixa. Vai, dá é, boteco. Aí, daqui a pouco eu vou. Isso aí. Tem uma setinha ali, ó. Que indica ali, ó. Onde a gente tem que colocar. Agora, assim. A gente vai... Primeira vez que eu tô jogando, né? Porque... Eu já apanhei muito aí com esse negócio de... Opa! Com esse negócio de... E... Deixa eu ver. Olha lá, já amarrou. Aí, já fechou. Show de bola, hein? Agora, a gente... A gente liga o nosso carrinho. Bota a primeirinha aqui, ó. Olha lá, já tem uma encomenda lá dentro, ó. Ó. Então, a gente... Dá uma rézinha aqui pra gente pegar a nossa mercadoria. E conforme a gente vai fazendo dinheiro... A gente vai... Pera aí que tem que andar um pouquinho pra frente. A gente pegar... Oi! Deixa eu ver se dá pra apertar o T de uma vez. Show! Já apertou. Então, ó. Tamo pronto pra viagem, cara. Aí, você pode botar aqui pra dentro. Já tem uma câmera de ré ali. Então, o que você botou primeiro, já sai a câmera dentro do mapa, ó. Bem... A nossa saída... Eu não sei onde é. Vamos ver. Da onde eu vim, nem sei de onde eu vim. Eu acho que é aqui de trava, né? É automático. Vamos ver se é daqui. É sim. Então, a gente tem essa entrega aí pra fazer. Pra ganhar mais ou qualquer. Eu não sei de onde eu vim. Ó. Vou passar aqui por trás. Se der pra passar. É de lá, tô vim, ó. Show! Aqui, ó. 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 Legalzinho. Gostei. Vai melhorar muito o joguinho. A gente pode ir pra dentro. Tem rádio também, mas tem um monte de coisa, ó. E agora a gente pode ir embora. Cuidado pra não dar uma pregada aí. Olha, pelo retrovisor. Vem um boneco ali. É automático, né? Prontinho. Agora a gente vai seguir o mapa. Até fazer a entrega. É, tá no automático. É, os FPS em tá bom. Tá em 60. Se vocês tão reparando que eu dei uma... Deu uma geral aqui na... Na mesa, né? Eu já desmontei minha máquina. Deu uma limpeza. Tá até que tava limpinha. Deu uma limpezinha. Aí o negócio marca tudo, ó. Marca... Controle. Aí já abriu uma. Ó. Esse aqui tu já ia invadir aqui nele. Opa, vamos entrar aqui, ó. Eu ainda não tenho certo. Ainda vou montar uns esqueminha legal aqui. Eu quis... Como eu tava falando, né? Eu quis tirar aquilo. Olha lá, o retrovisor funciona. Eu não quis... Não quis ficar com a máscara. Aquele painelzão aqui na frente, não. Eu quis tirar o painelzão. Pra limpar a área aqui. Como é que o carro balança, ó. Isso, agora vamo embora. Showzinho, gostei. Tem algumas coisas pra fazer, né? Deixa eu ver. O combustível tá cheio. Tá não, tá vazio. Eu tinha que ter entrado aí. Vou encarar assim mesmo, ó. Meu tanque, ó. Então é legal, cara. Tem uns comandos, né? Pra gente fazer. Ó, o joguinho ainda tem... Ainda tem muita coisa pra... Pra melhorar, né? Mas é maneirinho. Gostosinho. Vamos subir uma serra aí agora, ó. Ó. Ele bate, ele capota. A física dele é maneiro. O feedback aqui dele é maneiro. Apanhei pra mim botar esse EMC pra funcionar, né? É igual o Snow Rune. O Snow Rune... O Mod Rune, você configura ele. É show de bola. Rapidinho, você configura lá o... O seu volante caseiro, o seu EMC, né? Agora o... O Snow Rune, eu apanhei muito. Mas a gente vai pegando uma informação aqui. Pegando um código aqui. Pegando um jeitinho ali. Aí a gente conseguiu abrir o regedite lá e... E botar pra funcionar. Eu dei ele uma zerada na minha máquina. Hoje eu... Eu restaurei de fábrica o Windows, né? Então eu limpei muita coisa. Aí instalei tudo de novo, né? Mas show de bola, né? Aí o computador fica... Fica levinho, né? Tá vendo? Tô olhando pelo retrovisor. Por isso que eu tô comendo faixa aqui, ó. Se não tem nada no retrovisor, eu posso ir embora, ó. Vou botar um pouquinho pro lado de fora pra você ter uma ideia aqui como é que é, ó. Opa! Olha aí, ó. Tá vendo? Ele anda bem, ó. Desenrola legal. Ó. Maneirinho. Demônica, aponta, encarga com tudo aqui, ó. Ele dá uns gargalos aí, mas eu já sei o que é, tá? Como eu resetei a máquina. Zerei o Windows, né? Tipo, reinstalei ele, né? Então ele tem algumas coisas, algumas configurações pra eu fazer. Show! Tá vendo como é que a física dele é maneira? Ele tá reduzindo sozinho. Belezinha, ó. Tem um posto aqui, ó. Agora eu vou parar, senão eu tomo ferro. Tem uma luzinha aqui, ó. Show! Deixa eu achar aqui onde é o posto aqui. Ó. Já trabalhei algumas vezes, ó lá. Tem que desligar o motor. E agora? Como é que faz pra abastecer? Ah, tá. Uso o T pra abastecer. Como eu já abasteci, o T agora serve pra... É o mesmo T. É o mesmo T que serve pra... O T que serve pra... O T que serve pra soltar a carga, serve pra abastecer. Cuidado pra você não soltar a carga por engano. Tem que olhar pelo rio, eu tô absurdo, cara. Agora abasteci, tô legal. Tá vendo? Maneirinho. Olha lá o túnel. Esses ventiladores tem lá no túnel. Opa, vem o carro. Chutado, ó. Caminhão, ó. Olha o túnel, maneiro. Showzinho, hein? Gostando, hein? Showzinho pra cá. Aquele caminhão tá doido pra jogar o carro na pista. É o que eu tô falando? Tem também alguns carros aqui. Você vai fazendo dinheiro. Aí tem uns carrinhos pra você comprar aí. Tem até caminhão pra você comprar. Tem que subir aí, ó. Não. Eu já ia pegar a rua errada, ó. Ih, peguei mesmo. Peguei a rua errada, né, mesmo? Tá vendo? Ó. Deixa eu ver se eu pego aqui agora. Pra mim voltar. Ih, não dá não. O cara manda eu fazer um... Fazer um erro aqui, né? Ó. Vamos aí, pão. Opa. Aqui. Manda eu fazer um zerrinho ali, mas... Mas deu pra salvar. A praiazinha lá. E aí, ó. Olha só as câmeras, hein? Eita. Agora sim. Vai dar pra subir aqui, ó. E pegar lá onde que eu tinha... Que tem entrada, ó. Ó. Agora sim. Eu já tô chegando na entrega, né? Ó. É, não é ruim o jogo, não. É maneirinho. Dá pra brincar um pouquinho. Ué. Ué. Ah, tá. Chegou na hora, hein? Agora já tô quase chegando pra descarregar. Tá vendo? Deve ser aí. Olha lá o barrancão lá. O paredão, ó. Show. Muito legalzinho. Gostei. Né? Conseguimos jogar nele hoje pela primeira vez. Vamos ver aqui. Opa. É aqui. Olha lá. É aqui que eu vou descarregar. Tá vendo? Show de bora. Eu vou até colocar aqui pro lado de fora. Pra gente ver chegando. Ó. A gente já tinha nove mil e pouco, né? Ó. Vamos lá. Ó. Show. Ó. Ganhei um dinheirinho aqui. Cadê? No total, cinco mil e oitocentos e pouco. Né? Ganhei um XP aqui, ó. Aí agora já... Olha lá. Já descarregou. Show de bora, né? Tá vendo? Agora a gente pega... Procura aí uma outra empresa. Pra gente fazer umas entregas aí. Conforme a gente vai juntando dinheiro. Vê. Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá. De oitava nove, eu já fui pra quinze. Ganhar um dinheiro legal. Depois eu vou trazer aí umas configurações aí. Que a gente também tá apanhando. Tem uma configuração aqui de tempo. Enfim, cara. Ó. Consegui. Olha lá em cima. A eólica lá. Tá vendo? Muito legal. Gostei bastante. Maneiro. Gostei. Gostei. Ó. Vou deixar esse paredão assim. Tirar um printzinho aqui. Então é isso. Valeu, meus amigos? Até a próxima, hein? Tchau, tchau.